Tem que entrar na animação, meu filho, porque é assim, olha, hoje às 5 e meia da manhã a gente estava indo na contramão do Rock in Rio, né? É verdade! O louro chegou voando hoje, você sabe, mas é. A animação na vizinhança foi até às 5 e 15 da manhã, olha aí, Ghost in Rose, cantando. Pô, até de manhã, né? Nossa, amanheceu. Não, ele bate chuva ainda, hein? Nossa, caiu um toró aqui no Rio de Janeiro, você que assistiu ou não assistiu, está aqui ainda, ou porque estava assistindo Rock in Rio e emendou, ou porque está chegando agora. E a gente estava vindo para trabalhar, bom dia primeiro, né? Na contramão do fluxo. Isso mesmo. Pessoal assim, acabado, passou a noite lá, mas olha, valeu tudo, né? Nunca sabemos se uma linha é torta até que nós colocamos uma linha reta ao lado. Será que é verdadeiro isso? Sócrates disse isso. Faz sentido. Faz sentido? Faz. É, porque você olha... Faz. É igual quando você muda de namorado, muda de casa, muda de carro, você fala, e aquele carro estava torto, né? É verdade. Hoje já é 3 de outubro, gente, segunda-feira.